E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, olha só, sou Washington Lisboa e mais uma notícia importante aí de última hora acabou chegando pra gente, não se esqueça antes de mais nada de se inscrever e ativar as notificações e deixar também o seu like, ele é muito importante, olha só, falece que nos seus auge dos 23 anos de idade foi vítima de algo muito impactante para os seus fãs, o caso serve de alerta aos jovens, atenção hein, olha só, Um dos nomes mais conhecidos do hip hop na grande São Paulo faleceu nessa sexta-feira, pois é, ela que tinha 23 anos de idade morreu de complicações cardíacas causadas pela diabetes tipo 2, uma batalha essa que ela travava já há algum tempo A morte da cantora foi divulgada nas redes sociais por meio de amigos e pelo seu perfil oficial da Batalha de Aldeira de Barueri, que é um dos eventos de batalha de hip hop mais conhecido de São Paulo, ela que era participante assídua desse tipo de evento que promove a disputa entre rimas improvisadas de hip hop Bom, um rapper chamado Bob 13, que fundou o evento, foi quem confirmou o motivo do falecimento da artista Hoje você está no céu com a sua mãezinha que partiu há dois meses, poucas pessoas sabem o que você passou, mas muitas irão te respeitar e te conhecer e conhecer a sua luta Você é um ícone das batalhas de São Paulo, figura emblemática, carismática, verdadeira e intensa, disse ele em um trecho da publicação deixando assim os fãs muito tristes com tudo isso Bom, essa cantora, que já já iremos revelar aqui o nome dela real, teve problemas sérios de diabetes O início do diabetes 2 em jovens tem se tornado muito comum, como ele é desenvolvido de forma precoce, pode ocorrer um fenotipo mais agressivo da patologia O que dá o desenvolvimento de outras complicações da saúde que podem trazer efeitos no decorrer da vida Olha aí galerinha, mais uma informação importante E a cantora que estamos falando aqui é MC Jessiquinha, de 23 anos Infelizmente ela faleceu dessas complicações cardíacas causadas pelo diabetes tipo 2 Bom, deixa aí nos comentários se você conhecia ela Se você ficou surpreso com essa notícia, também deixa aí nos comentários as suas condolências Vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal